E aí pessoal, hoje eu estarei ensinando a vocês a como fazer os cookies para transformar-se. Bom, para fazer isso daqui, peraí, Michael Jackson Rational, agora é só vocês fazerem assim, pular, dois para baixo e para o lado contrário de onde o seu retinho está. Agora eu vou ensinar a vocês como rodar. Muito fácil. Esquerda e direita muito rápido, assim. Vai parecer que você vai estar rodando. E agora eu vou ensinar a escalar. É muito fácil. Do lado onde eu estou, é esquerda de cima, direita, esquerda de cima, direita, não, é direita de cima, esquerda, 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 direita de cima, 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 direita de cima direita, esquerda, cima, direita, esquerda, cima, direita e assim por diante e é isso daí pessoal agora eu vou ensinar a vocês como deixar as caixinhas invisíveis elas ficarem assim se você pegar uma caixa e não acontecer nada só colocar aqui ela vai ficar assim mas se você colocar pegar ela apertar a barra de espaço ela vai ficar azul aí você aperta e vai ficar assim agora eu vou mostrar a vocês para aparecer a bolinha amarela pressione C para aparecer a bolinha azul pressione V para aparecer a bolinha vermelha pressione B e é isso daí pessoal espero ter ajudado e tchau